Olá, amigas e amigos que desde quinta-feira estão acompanhando a cobertura exclusiva e integral do canal Itabapona TV na festa de Carabuçu 2023. Eu gravo esta última inserção da festa neste domingo às 22 horas e 30 minutos para agradecer a organização da festa, das pessoas do Seu Délvio e do Marcelo Vieira por ter confiado no trabalho deste comunicador e principalmente pela acolhida fraternal do povo de Carabuçu, não só pelo filho do Moreninho, mas também pelo Frederico do podcast ou do canal Itabapona TV. Quatro dias convivendo com essa gente maravilhosa e que eu estou com saudade esperando para o ano que vem. E é isso aí, vamos ver o grande público que também nos contempla neste domingo de encerramento da grandiosa festa de Carabuçu 2023. Carabuçu 2023, vamos lá! Vivendo com essa satisfeira e em일? Unão, veterans com vocês! Não felicitam Entrevão ögão por ter jovens Entrevão ué! ara, ira, Deァ min. O que 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 chique a com esse sentido é um doutor de carões Quando o encanto da paixão subiu O sentimento disso é meu coração ressombre, A fé do meu sol, o meu dedo Que seu amor dormiu, sempre me girou Quando sentiu, o meu amor te amar Fui em medo de ser amor E me acampou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora Te amar Pode falar aí, velho Perdoa até que te ama Tamanho eu não tenho, mas vamos Mais para a porta Solta a voz, vai Mais para a porta Eu tenho paz Mas tenho tempo Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Todos os dias Antes do dia Eu não esqueço Todo dia Sempre Criativo Não temos Tempo Perdoou Eu sou Sou Agradeço É bem Mais caro Nesse Um sonho amado E tão Tão Isso Não faz Um Porque É Outra Parece É É Atenda A tempestade me encheu na dor dos teus olhos Estão, então minha graça é forte Me diz mais uma vez Que já estou distante, só de um estímulo Chamei o nosso próprio medo Chamei o nosso próprio medo Não creio que vou por escuro Mas enche as luzes, as césaradas O que foi escondido, o que foi prometido Nem foi tempo perdido Estão, então minha graça é forte